Alguns funcionários da Insonic Games usaram o Twitter para dizer que Ratchet & Clank Rift Apart foi criado sem qualquer problema. Embora seja certamente terrível que esta seja uma indústria onde tal coisa merece ser comentada, continua a ser uma boa notícia que isso possa ser feito. Fiz começar esse vídeo com esse comentário pois isso me encheu de alegria quando li. Enquanto fazia minhas pesquisas sobre o desenvolvimento de Ratchet & Clank, Rift Apart. Eu costumo fazer muita pesquisa antes de começar a escrever sobre um jogo, principalmente um, que gostei tanto. Rift Apart é mais um título, como outros que fazem parte daquela minha mania de encontrar grandes jogos após jogá-los um bom tempo depois de seu lançamento. Bioshock, Darkwood, Unic e agora Rift Apart entra para esse plantel de videogames que fazem parte do meu grupo pessoal de títulos favoritos. Além disso, Rift Apart era um dos jogos que eu ansiava por jogar no PS5. Desde os primeiros vídeos de demonstração da obra da Insomniac, eu ficava bobo com tudo que via, só que a falta da principal peça para rodar o jogo me impedia de testar tudo aquilo. Tempo depois, consegui adquirir o poderoso console da Sony e finalmente, pude mergulhar em um dos jogos mais lindos e divertidos que pude jogar. Curiosamente, eu havia jogado pouco daquele reboot lançado para PS4, então conhecia bem pouco do que estaria vivenciando em Rift Apart. Mas mesmo assim, sinto que não me senti prejudicado em nenhum momento, mostrando que o estúdio fez um ótimo trabalho em me guiar por toda a sua narrativa. E ela inicia de uma maneira tão impactante a ponto de me pegar de surpresa e me prender até o seu final. No começo é com Ratchet e Clank, em uma celebração que envolve os habitantes do planeta local. Além de ser um belo tutorial, bem dinâmico, se afastando de outros tipos arrastados, presenciamos Clank dar para Ratchet algo especial, o dimensionador. Basicamente, é um dispositivo que permite viajar para outras dimensões, trazendo a possibilidade do nosso querido Lombax encontrar outros de sua espécie. Mas, não seria um jogo de aventura sem a presença de uma figura vilanesca. E é aí que o Doutor Nefarius surge, e revela seu ambicioso plano de usar o dimensionador para encontrar uma dimensão onde ele sai vitorioso. Ao bagunçar com as dimensões, acabamos topando em Rift, uma Lombax de uma dimensão onde o Doutor Nefarius é, na verdade, o Imperador Nefarius. A partir desse ponto, a narrativa começa a ser acompanhada por duas perspectivas, a de Ratchet e a de Rift, onde, mesmo tendo objetivos diferentes, eles acabam se completando no final. Daí em diante, o que temos é a famosa luta entre os mocinhos e os vilões, onde um quer atrapalhar o outro para alcançar seus objetivos. E mesmo parecendo displicente com esse meu resumo, não é narrativo o ponto forte do jogo, e sim o carisma de seus personagens e a construção dos mundos que visitamos. E começando pelo carisma, e é importante ressaltar isso, porque, embora a Rift parte a parte seja a 16ª entrada na extensa série Playstation, fica evidência desde o princípio que o estúdio o criou com a intenção específica de servir como ponto de partida perfeito para aqueles que estão chegando pela primeira vez, e tendo visto o pouco que joguei, isso serviu perfeitamente para mim. Isso é um belo ponto de partida porque, pelo menos na minha parte, seria difícil explorar toda a gama de jogos principais, spin-offs e quadrinhos que foram produzidos desde que a série estreou em 2002. Sem contar que a adição de Rift, com uma nova personagem jogável, acaba intensificando esse convite de boas-vindas, já que por mais que ela seja alguém experiente no que faz, as viagens e dimensões e os planetas que ela viaja, acaba sendo algo completamente novo, combinando perfeitamente com os jogadores novatos da franquia. Queríamos que Rift fosse o núcleo do jogo. Sua inclusão pretendia ser uma representação inspiradora e não uma mecânica de bônus. Grande parte da trajetória de Ratchet na franquia gira em torno de sua convicção de ser o último de sua espécie. Essa ideia é desafiada com a chegada de Rift, uma Lombux que vai além de ser apenas uma companheira feminina ou um interesse romântico genérico. Em vez disso, Rift é uma personagem completamente jogável, com sua própria vida, personalidade e aspirações distintas das de Ratchet e Clank. Uma das primeiras curiosidades sobre Rift foi a escolha do nome. Em seu Twitter, Sam Maggs, roteirista chefe de Rift à parte, falou sobre seu processo de criação do nome, dizendo que partiu de três conceitos principais. Idealmente, também deve receber o nome de uma ferramenta ou mecanismo. Também deve haver duas sílabas para evocar a semelhança na fala. Idealmente, deve terminar com um som forte. Foram esses conceitos que levaram a Gradit como uma das principais ideias para o nome, embora Maggs tivesse outras ideias em sua lista como os rejeitados do Socket e Hammer. Mas Rift, diz ela, foi uma vitória instantânea quando enviou sua lista para a equipe. A narrativa sobre os jogos exige muito mais do que alguém disse algo em uma reunião, eu acho. Nomear é especialmente desafiador. Na verdade, é a coisa mais difícil que faço na maioria dos jogos. Odeio isso. Aliás, esses tweets foram respostas a matéria produzida pela IGN, cobrindo a apresentação de Mark Stewart ao não acreditar Maggs como criadora de Rift. Maggs também relata sua luta para que a personagem não fosse sexualizada, algo que infelizmente acaba sendo comum, já que mulheres em diferentes formas de mídia, principalmente nos videogames, muitas vezes são mostradas dessa maneira e não de um jeito que a maioria considere forte. Para que as personagens femininas sejam representadas como indivíduos autênticos, complexos e marcantes, é fundamental que os criadores de conteúdo na mídia se posicionem contra essa objetificação. Ela disse que precisou lutar para que peitos exagerados e maquiagem excessiva fossem retirados. Porque um cão-rato alienígena teria características sexuais secundárias femininas humanas. São mamíferos lombax? Eles amamentam seus filhotes? Se não respondermos a essas perguntas, a internet com certeza irá. Isso é uma coisa real. Tive que enviar um e-mail no meu trabalho de verdade. Alguns podem achar isso algo bobo ou sem peso algum, mas é interessante para conhecermos não só o processo criativo de um nome, ou até mesmo, a justificativa de um personagem possuir certas características. A Andy Rivet, outra coisa que me prendeu no jogo até o fim, foram os planetas que exploramos hoje toda a campanha. E isso me fez imaginar que Rift Apart poderia ser facilmente uma história paralela dentro do mundo de Star Wars. Não vou tomar seu tempo falando sobre minha experiência com o universo criado por George Lucas, mas vai destacar que eu comecei a minha viagem pela novela Skywalker a partir do episódio 1. A partir daí, fiquei fascinado por tudo que envolvia Star Wars, indo atrás dos filmes anteriores, não perdendo os novos que eram lançados, sem contar as séries que iam saindo e até os jogos lançados. O que me prendia nessas obras eram os mundos e como a cultura de cada lugar era mostrado para quem assistia. Rift Apart, de certa maneira, conseguiu absorver essa variedade de planetas e seus habitantes, nos presenteando com cenários incríveis tanto em seu layout, quanto nas paisagens que o cercam. Um dos primeiros exemplos que podemos citar é o planeta Sargasso. Este planeta me lembrou Tatooine, que é um dos cenários mais emblemáticos de Star Wars. Sargasso também tem um clima quente e desértico e é habitado por uma variedade de criaturas alienígenas. Outro exemplo é o planeta Nefarious City, trazendo uma vibe da cidade de Coruscant, e é a capital da República Galáctica. Nefarious City é uma metrópole futurista, repleta de arranha-céus e tecnologia avançada. Toda vez que eu chegava em um novo planeta, eu ia até uma beirada e movia a câmera lentamente para poder absorver todos os detalhes do lugar. Quando não existiam inimigos logo de cara, eu ia lentamente andando e olhando todo o design por trás dos cenários, como eles pareciam vivos sem depender de mim. Este jogo apresenta os mundos mais densos da história de Ratchet & Clank até hoje. Nossas cidades estão repletas de cidadãos e tráfego de naves espaciais. As áreas externas estão repletas de folhagem e vida selvagem. E cada canto está repleto de detalhes. Óbvio que Ratchet & Clank tem uma arte mais cartunesca, mas esses momentos me levaram ao passado, enquanto jogavam a Mass Effect e podia visitar lugares novos e interagir com habitantes de diversas raças. Mesmo sem a profundidade que uma narrativa ambiental muitas vezes concede a certos jogos, a de Drift Apart trabalhava mais para a imersão do que nos contar algo sobre o lugar. O interessante é que isso está inteiramente ligado à mecânica principal do jogo, o que é a viagem entre dimensões, que além de novos planetas, é possível ver uma versão alternativa de um mesmo lugar. Não demora muito para que Drift Apart nos impressione, onde no início do jogo, uma sequência inicial faz com que Ratchet atravesse vários portais, mudando instantaneamente de um mundo para o outro sem qualquer tempo de carregamento perceptível. Não estamos carregando secretamente o nível em segundo plano, e apenas tocando para ele. Na sequência em que você cai pelos portais, não começamos a carregar o próximo local até que você esteja no espaço intermediário. Fazemos a transição para ele e, em seguida, descarregamos o antigo e carregamos o novo. Tudo está acontecendo nesses 0,7 segundos em que você está lá. Qualquer truque Ken Sonic use é tão sutil que a gente nem percebe. Por exemplo, ao acertar um cristal para alterar entre versões de um mundo, há um breve flash branco que passa pela tela em uma fração de segundo. Todo um novo nível é carregado no instante em que a tela se apaga. E as transições entre planetas são igualmente impressionantes. Cada vez que Ratchet ou Rivet viajam para o novo planeta, uma cena mostra a nave partindo de uma plataforma e chegando a outra. Pode-se pensar que isso serve para carregar o novo planeta, mas Fitzgerald esclarece que esses momentos são puramente para narrativa, não para ocultar carregamento de jogo. Não há nada que nos impeça tecnicamente de abrir um buraco abaixo de você e você cair em um planeta diferente. Usamos isso no jogo de uma forma cuidadosamente estruturada por razões de jogabilidade. Do ponto de vista técnico, podemos ir a qualquer lugar, a qualquer um desses mundos, a qualquer momento. Isso acaba mexendo até com a nossa atitude em relação ao novo. Eu particularmente não gosto muito de me desviar da campanha principal para participar de missões secundárias ou coletar itens colecionáveis. Mas essa rapidez com que os personagens podem se mover entre os lugares meio que incentivava a mudar esse tipo de pensamento e explorar mais um lugar já visitado. Ainda mais quando cada lugar e seus personagens estão cheios de um design e personalidade incríveis. Por exemplo, mais uma vez citando a cidade futurista e brilhante de Nefarius, a gente encontra vários personagens de fundo sussurrando entre si ou tendo conversas divertidas, criando a sensação de um mundo realmente dinâmico. Esses são os tipos de detalhes legais que você veria em algo como a Citadel de Mass Effect ou em Saint Denis de Red Dead Redemption 2, o que foi uma surpresa já que eu não esperava por um universo tão complexo quanto o de Rift Apart. Isso acaba mostrando que esse jogo, além do humor e do estilo de arte mais animado, ele ainda consegue se preocupar nos trazer momentos narrativos mais emocionantes e envolventes. E muito disso vem dessa construção de mundos e da relação entre os personagens que acompanhamos. E eu sei que outros jogos vieram depois de Rift Apart, que também colocaram o poderio do console da Sony em seu melhor estado. Mas eu tenho para mim que essa obra da Insonic é um verdadeiro teste para o PS5, principalmente por trabalhar todo o seu hardware na viagem entre os planetas e também em como nos deixar imersos em tudo o que fazemos, e isso é graças ao DualSense. A gente sempre esteve acostumado a ter o game feel apenas pelo que era visto na tela, o que já era muito bom quando bem feito. O DualSense veio para elevar isso para outro patamar, possibilitando um feedback sensorial nunca visto antes. Isso faz com que cada sensação, vibração, clique e explosão seja percebido nas suas mãos, não apenas de forma intensa, mas também com vibrações mais suaves e sutis. Isso possibilita perceber quando uma arma está pronta para ser usada ou quando uma explosão programada está prestes a acontecer perto do personagem, oferecendo a oportunidade de se afastar com segurança sem depender de um aviso na tela. E quando a gente junta tudo isso em um mesmo pacote, acaba reforçando a minha opinião sobre avaliar um jogo através da experiência que temos com ele. Cada mecânica, cada dinâmica, cada elemento do jogo de presente Rift à parte, me proporcionou algo incrível com o videogame, algo que tem sido bem raro ultimamente, principalmente com jogos tipo A. Dá até para a gente falar que ele não é revolucionário, mas a questão é o quanto eles utilizam valores de produção para se atentar aos detalhes, o que intensifica a diversão e funciona como um belo exemplo de que fórmulas clássicas não precisam ser alteradas, mas pode muito bem ser refinada para dar vida a algo que beira a perfeição.